Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto um pouco chato, né? Porque eu tô aqui na fazenda. Aí tem meus dois filhos mais novos que teve que facilidade estudar. Aí eu tô longe deles já faz um mês. Eu tô com muita saudade deles, assim. Meu coração dói. Hoje eu já chorei muito, porque não é fácil ficar longe dos filhos da gente, né? Nunca fiquei longe, é a primeira vez, então tá sendo muito difícil pra mim. A estrada aqui, ela é bem complicada, um areião. A gente tem um carrinho velho ali, mas ele não anda aqui. Ele não tem condição de andar, porque a outra estrada que dá pra andar, a ponte tá arrancada. Então não tem como eu ir agora ver eles, né? Lá tem quem cuida deles e tudo, mas mesmo assim, né? A gente que é mãe sente aquela saudade, não é fácil, né? Aí eu tô aqui pensando e pedindo a direção pra Deus, né? Como que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pedir pra Deus. Porque às vezes as coisas não saem do jeito que a gente queria, né? Tem cinco meses que eu tô aqui, vai fazer seis meses agora. E eu vim não... Meu sonho é fazenda, porque eu fui criada no mato e gosto muito de fazenda, né? E eu gostei muito desse lugar, apesar de ser muito deserto. Não tem nenhum vizinho perto e tudo mais, mas eu gostei muito daqui. Só que como eu tinha meu empreguinho na cidade, minhas condições estavam mais tranquilas, né? Tinha o meu dinheirinho. Aí já ajudava bastante, né? Aqui, eu não sou funcionária da fazenda. Quem trabalha é meu esposo e meu filho. Então aí as coisas já apertam, né? A situação financeira já fica um pouco apertada. E por enquanto a gente ainda não tá tendo renda daqui. A gente começou a criar uns franguinhos agora, uns porquinhos. A única coisinha que a gente já tem, assim, que ajuda um pouco nas despesas é a hortinha, né? A hortinha já colheu bastante verdura ali, que já ajudou bastante. Agora a gente tem uns porquinhos, tá começando agora. A porca criou cinco porquinhos, já não ajuda, né? Pra quando esses porquinhos crescer, aí a gente já dá pra estar matando um, né? Ou vender, não sei. Vamos ver o que Deus tem reservado pra gente, né? Mas aí a questão de ficar longe dos meninos tá sendo muito difícil, né? Eu, assim, tô pedindo muito a Deus. Hoje mesmo já ajoelhei aqui. Pedi pra Deus que Deus abençoe. Que se for pra gente ficar aqui, que Deus prepara algum jeito. Um carrinho que a gente possa andar, né? Uma situação melhor. Pra mim poder tá indo lá mais, né? Ver eles, ficar uns dias com eles também. Porque fica muito difícil, né? Ficar longe. Então esse vídeo aqui eu tô até fazendo um desabafo, né? Às vezes a solidão aqui, não tem ninguém pra conversar. Eles vão pro serviço, só fica eu. A bicharada. Só esses barulhos que vocês ouvem aqui é tudo bicho. Aí eu fico aqui muito assim só, né? Longe das crianças. Muito difícil. Mas Deus sabe. Deus tem um propósito na vida da gente, né? Eu queria tanto vir pra cá, então eu acabei se precipitando, talvez. E não pensando, né? Nas consequências que vinham depois. Portanto, eu tinha deixado o meu irmão cuidando da minha casa lá. Mas não deu certo, eles não quiseram ficar e saíram. E aí teve que mandar as crianças poderem ficar lá, né? Porque a casa não pode ficar sem ninguém da família. Tem que ter alguém da família. Então as coisas não saíram do jeito que a gente queria, né? Mas Deus sabe de tudo, né? A gente nunca pode levar mal as coisas. Tem que perdoar o próximo, né? Porque a gente nesse mundo tá de passagem. A vida da gente, ela tá nas mãos de Deus. E a gente tem que saber amar e respeitar o próximo. Esse barulho, gente, não ignora não. É meu filho que chegou do serviço aqui e abriu a porta. Por isso que fez esse barulho. Então, assim, eu quero falar pra vocês é isso, né? Que quem puder assistir esse vídeo aí me ajuda na oração pra que Deus possa me ajudar a decidir, né? Abrir a porta de alguma coisa que a gente possa melhorar a situação aí desse carro pra poder estar indo visitar meus filhos lá na cidade, né? E é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.